Este dia dos avós está a ser celebrado, por exemplo, em Penafiel. São mais de 5 mil e não faltam atividades, Cristina, nesta altura mais relacionadas com o estômago. Muito boa tarde. O almoço está na fase final, já na sobremesa. Relembro que Penafiel foi o primeiro município a realizar este dia dos avós. É, portanto, conhecido como a capital do dia dos avós. E este dia ficou oficial a partir de 2003. Portanto, este dia é sempre muito especial para as pessoas desta zona. Há sempre grandes planos para o dia dos avós. E, de facto, há atividades todo o dia. De manhã já houve aulas de zumba, de ginástica. Houve também uma missa celebrada pelo Bispo do Porto. E, durante a tarde, há atuações musicais aqui no palco atrás de nós. Agora vou falar aqui com algumas avós que estão muito orgulhosas dos seus netos. A dona Conceição dizia-me há pouco que tinha sete netos. Como é que é a relação que tem com esses netos? Muita, porque eu criei uma menina desde os 21 dias, que a mãe foi trabalhar, porque a mãe já estava desempregada, até aos 11 anos. No fim dos 11 anos fiquei muito triste porque a minha filha levou-me para a Suíça. Sem me dizer nada, fiquei muito triste. É uma relação muito especial que se tem com os netos? Muito, muito. Criei-os todos. Quatro, desde os quatro meses. Um já tem 15, a menina mais velhinha tem 16, outro tem 8, a Joana tem 13. Muito bem. O que é que ensina de diferente aos seus netos estas diferenças nacionais? Quando eles foram para a escola, a professora perguntou em que infantário e eles andaram. Não, eu ando e eles disseram que tínhamos sido criados com a avó. E com certeza não são todos os privilegiados nesse sentido, mas sei que a senhora também tem uma neta, também costuma cuidar dela, não é? Sempre, sim. Mas é que é um privilégio, de facto, de poder relacionar-se com a senhora com a sua neta? Inclusive, quando ela era bebê, adorava dar-lhe o almoço, tirava-a da mãe para lhe dar o almoço, à bebê. E dizia-me também que costuma trazê-la, é a Iris, a menina que estamos a ver na imagem, tem 5 anos, costuma trazê-la aqui para a Dia dos Adores. Porquê gosta de vir este dia? Só não trouxe o primeiro ano, mas nos segundos já o trouxe. Porquê gosta de vir a esta festa? É um dia diferente, um dia diferente. É um dia espetacular, no sentido até, por incrível que pareça, está sempre um dia mesmo que convida mesmo. É um dia que os avós merecem? É verdade, mesmo, mesmo. É um dia especial. Muito obrigada, dona Fátima. Ficam então a opinião destas duas avós, que vão continuar aqui no parque da cidade de Penafiel. Mais tarde, como dizia, há concertos e há também um bolo com 103 metros. É também uma tradição desta festa, que corresponde à idade do avô mais velho deste ano. Neste caso, tem 103 anos e vai ser servido também durante a tarde. E a festa continua depois do almoço em Penafiel. Tchau, tchau.